E aí gente, tudo bem? Bom, segunda-feira, você deve estar pensando, pô, será que hoje é dia de vinho? Pra mim é, porque eu trabalhei sábado e domingo direto e não consegui descansar, não consegui fazer nada, então hoje eu vou tomar um vinho aqui, vou descansar um pouquinho, vai ser o meu domingo hoje. Escolhi aqui um bacana, VF, que é um dos tops, eu acho, da Vila Francione, é uma vinícola brasileira que fica lá em São Joaquim, em Santa Catarina, e faz uns vinhos fantásticos, muito legais. Esse aqui é 2006, estava esperando pra ser aberto, vai agora. E eu, na verdade, passei aqui só pra falar pra vocês o seguinte, você tá, de repente, aí com o teu vinho bacana, tá em casa, com família, enfim, tá legal o dia? Abre um vinho, cara, vai lá, faz, faz o teu dia ficar especial. Pode ser segunda-feira, pode ser terça, quarta, quinta, não fica esperando, final de semana, nada disso. Vamos movimentar esse negócio. Então, vou lá beber meu vinho e a gente se vê em breve. Tchau.